Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais é inaugurado em São José dos Campos. O órgão vai monitorar também o nível do Rio Paraíba do Sul. Criança espancada pelo pai, Itaubaté, está sob tutela da mãe. O menino sofria constantes agressões. Se ela não soubesse lavar a louça direitinho, ele apanhava. Qualquer razão. Nova arma contra dengue. Prefeitura de São José dos Campos utiliza drone para combater o mosquito transmissor. Agência Nacional de Aviação Civil estuda a lei específica para o uso do equipamento. Na entrevista da semana, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Itaubaté alerta sobre os casos de dengue e febre chikungunya. O Bande Cidade, segunda edição, começa agora. Olá, boa noite. Inaugurado hoje em São José dos Campos, o CEMADEM, órgão que monitora em todo o país áreas de risco. O novo estudo agora do centro será o Rio Paraíba do Sul. A inauguração da sede do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais no Parque Tecnológico em São José dos Campos contou com a presença do ministro de Ciência e Tecnologia, Aldo Rebelo. O CEMADEM, criado em dezembro de 2011, já funcionou provisoriamente no CPTEC-IMPE, em Cachoeira Paulista. O centro é responsável por monitorar 24 horas por dia áreas de risco em 888 municípios brasileiros. Desde a criação, mais de 3 mil alertas de desastres naturais foram emitidos pelo órgão. Só este ano já foram 360. Vai ajudar a proteger vidas, principalmente da população mais pobre, que é a mais vulnerável a esse tipo de evento. Vai proteger a economia, a produção, da agricultura, da indústria, a infraestrutura do país, a logística que é utilizada, principalmente a de transporte. Neste sábado, também foi empossado o novo diretor do Centro de Monitoramento, o pesquisador e doutor em climatologia, Carlos Nobre. O CEMADEM este ano vai instalar 1.200 pluviômetros em todo o Brasil, 600 sensores de umidade do solo e chuva no semiárido do Nordeste, mais radares meteorológicos. Então, uma grande expansão dessa rede de observações e com isso nós vamos poder dar um alerta de muito melhor qualidade. Por causa da crise hídrica, o CEMADEM faz um estudo de monitoramento em bacias e reservatórios em situação crítica. É o caso do sistema Cantareira, que está sendo monitorado desde o ano passado. Nós instalamos 33 pluviômetros na bacia e começamos a fazer os estudos, monitorar, estamos monitorando até hoje, mas também com a ajuda de dados históricos, calibramos e validamos um modelo hidrológico. Dependendo da chuva que vai entrar no sistema, quanto que vai ser a avação nos rios, então são mais ou menos cinco cenários que usamos, se chover na média, 25, 50% acima e abaixo da média. Esses são nossos cinco cenários. Como que ficaria o sistema? Dependendo daqueles cenários que vão se dar. O diretor do CEMADEM disse que o Rio Paraíba do Sul também está sendo monitorado. O monitoramento da bacia do Rio Paraíba do Sul é uma situação potencial de risco. Os reservatórios estão muito baixos, principalmente Paraibuna, que é um grande reservatório. E isso ameaça as cidades do Vale do Paraíba, mas ameaça principalmente a região metropolitana do Rio de Janeiro, que extrai 145 metros cúbicos por segundo. Então, há que haver muita preparação e muito cuidado para que a cidade do Rio de Janeiro não corra nenhum risco de desabastecimento de água. Os reservatórios da região estão fora da reserva técnica, é o que mostra a Agência Nacional de Águas. O reservatório de Santa Branca é o que possui menor nível. No entanto, saiu do volume morto no início da semana e agora chega a 0,41% da capacidade total. A alta também na represa de Jaguari funciona com 8,97%. Paraibuna mantém o mesmo nível desde quinta-feira, depois de ter registrado queda no início da semana. Opera agora com 1,97%. E Funil é o que apresenta o maior nível dos quatro reservatórios da região. Está com 43,30% da capacidade. Esse foi mais um Momento Rio Vivo, iniciativa da Band Vale que há 12 anos criou o Projeto Rio Vivo em defesa da natureza. Saiba mais em nossa fanpage facebook.com barra Projeto Rio Vivo. Já está com a mãe, a criança de 6 anos que foi espancada pelo pai em Taubaté. Funcionários da escola onde ela estudava denunciaram as agressões. O suspeito confessou o crime para a polícia, mas está em liberdade. Estas fotos mostram a agressão que o menino de 6 anos sofria dentro de casa. Os hematomas estavam em várias partes do corpo, principalmente no pescoço e na barriga. Segundo a polícia, a violência foi cometida pelo pai da criança. Essas conselheiras tutelares de Taubaté contam que o menino sofria agressões há um ano. Ele relatou que ele já vinha sofrendo há muito tempo com o pai e com a madrasta, que ele era torturado psicologicamente porque o pai dizia muito palavrões. E nas surras que ele levava, ele levava pontapés e murros. Mesmo caído no chão, o pai continuava dando pontapés e murros por motivos banais. E se ela não soubesse lavar a louça direitinho, ele apanhava, por qualquer razão. O caso veio parar aqui no Conselho Tutelar por meio da denúncia da diretora da escola onde o menino estudava. Ela percebeu que a criança estava sofrendo agressões em casa. Imediatamente quando recebeu o garoto na escola, identificou as lesões bem aparentes e fez o contato com o Conselho Tutelar. A mãe do garoto mora na capital paulista e já veio buscar a criança. A agressão foi registrada na Delegacia de Defesa da Mulher do município. Só esta semana, o Conselho Tutelar recebeu oito denúncias de violência doméstica contra crianças e adolescentes. A seguir, a Prefeitura de São José dos Campos começa a usar drone no combate à dengue. Especialistas também comentam sobre a necessidade de uma legislação para utilizar o helicóptero não tripulado. E por falar em dengue, a entrevista de sábado faz um alerta importante. Não sai daí, o Bande Cidade volta já já. Agora são 6 horas e 57 minutinhos. Obrigado. Obrigado.